Quarta-feira com mudanças no comportamento do tempo na maior parte da região sul do Brasil, devido ao ingresso e deslocamento de uma frente fria que está associada ao transporte de ar quente e úmido que vem da floresta amazônica, que acaba energizando, dando ativação a muitas instabilidades. Portanto, hoje tem previsão de chuva em todas as regiões, com exceção de algumas que podem passar o dia todo com tempo seco, com abafamento e até chuva só à noite, como por exemplo o nordeste de Santa Catarina e o nordeste do Paraná. As demais áreas, a condição de chuva é prevista. Eu vou estar mostrando isso melhor aqui nas projeções computacionais para que vocês não se percam, porque a atmosfera está meio volátil. Então, para quem está na região oeste de Santa Catarina, ao sul de Santa Catarina, incluindo Serra, Meio Oeste e boa parte do Rio Grande do Sul, oeste e sudoeste do Paraná, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Não se descarta a formação de temporais e algum tempo severo associado a algum núcleo de instabilidade mais potente que possa trazer alguma granizada, algum vendaval, algum transtorno associado à chuva num curto espaço de tempo, não está descartado. Pelo menos, a princípio, uma ou outra cidade pode apresentar algum transtorno ou algum problema em relação a tempo severo. Não é nada generalizado, mas uma ou outra pode estar acontecendo. Beleza? Dentro do que é normal, nada assim fora do anormal. O que a gente vem fazendo é fazendo a previsão do tempo e alertando pontuamente um ou outro ponto que pode ter algum transtorno, mas não é aquele alerta geral, tal, etc. Só para essas áreas aí que já estão sofrendo ali no Rio Grande do Sul, que essa chuva que acontece, ela pode trazer novos transtornos e vem trazendo novos transtornos. Então, para quem está ali no Rio Grande do Sul, nessas áreas que foram atingidas por conta dessa chuva arada toda que aconteceu, aí o papo é diferente, porque o solo está encharcado. Então, como o solo está muito encharcado, está muito úmido e os rios estão todos cheios, não tem jeito, qualquer chuva já é um sinal de perigo, digamos assim. E essa frente fria que ela vai estar passando, amanhã ela, assim, voltando lá o assunto, né? Então, ela traz esses temporais e para quem está no Nordeste de Santa Catarina, o que é o Nordeste de Santa Catarina? Grande Florianópolis, Litoral Norte, Vara de Itajaí, Planalto Norte, Nordeste do Paraná, Centro-Leste, Grande Curitiba, até a região do litoral toda, até o Norte do Paraná, vai seguindo com abafamento, com sol e alguns períodos de muitas nuvens, e o dia todo vai ficar assim. À noite ou final do dia à noite, chega essa frente fria que está aqui para mim e para vocês também. E aí, deve estar trazendo chuva, truvoada e alguns temporais à noite e à madrugada da quinta, depois melhora muito rapidamente nessas áreas aí de vocês aí do Nordeste, tempo bom, tempo seco ao longo do dia, ventoso. E para quem está no oeste, a Serra, Serra Gaúcha, vai seguindo com chuviscos ocasionais entre a madrugada e a manhã da quinta e depois melhora com sol e algumas nuvens. Vai ventar nas áreas do litoral por conta desse ciclone que vai estar bem afastado, vai estar em alto mar, mas vai ventar por conta do diferencial e o gradiente de temperatura, tá certo? Então, vai ter ventos aí de 50 a 80 km por hora no litoral, no centro-leste de Santa Catarina e parte ali do Rio Grande do Sul. Mar agitado, altura de ondas entre 2 a 4 metros. E é isso, vou mostrar os mapas então. E não se esqueçam que na sexta é frio, com geada isolada, no sábado esquenta e no domingo calorão. Na imagem de satélite, observa-se várias áreas de instabilidades atuando sobre o Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, potencializando núcleos de instabilidades. Tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, sudoeste, oeste de Santa Catarina, meio-oeste, sul de Santa Catarina, a qualquer hora do dia. Pontualmente, alguns temporais não podem ser descartados. Uma ou outra cidade, algum tempo severo, não está livre para estar acontecendo, principalmente nessas áreas mais do oeste da região sul do Brasil e parte aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chove o dia todo, com risco para ter formação de alguns temporais localizados, mas, repito, alguma tempestade severa que venha com algum dano, algum transtorno, seja por vento, chuva, granizo, não está descartada. O nordeste de Santa Catarina, o nordeste do Paraná, vai seguindo quente, abafado e com chuva pontuais trovoadas, mas para o final do dia à noite ou à noite, preferencialmente, que a gente vai ter a ocorrência dessa chuva. Na madrugada, mais tardar madrugada aí da quinta e depois melhora, frente fria se afasta e aos poucos a gente vai tendo aí o domínio do tempo seco. Garoa, fraca, chuva fraca, entre a madrugada e a manhã do oeste de Santa Catarina, a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha e as demais áreas, tempo seco e queda na temperatura. Sexta com tempo bom, sábado com tempo bom e domingo com tempo bom. Frio na sexta, geada isolada, principalmente nas áreas do oeste da serra, geada generalizada aqui na serra, no Planalto Sul, Planalto Norte também pode ter uma geada um pouco mais ampla. O sudoeste aqui do Paraná, essa região de Campos de Palmas, essas áreas aqui mais da Serra Gaúcha também pode ter formação de geada. E as outras regiões, aqui o número 6, número 4, número 5, aqui é tudo geada isolada. E 5 a 8 graus aqui no sul do estado, 6 a 8 graus na Grande Florianópolis e uns 7 a 8 graus aqui no norte de Santa Catarina, 7 a 10 graus aqui na Grande Curitiba, 7 a 10 na maior parte do Paraná, 5 a 8 graus na maior parte do Rio Grande do Sul, sudoeste, sul do Rio Grande do Sul. E esquenta muito rapidamente, muito rapidamente. Hoje a máxima são esses valores que estão aparecendo aqui agora, né? 13, 14 aqui para o sul, 25, 28, 30 graus aqui para o nordeste. Amanhã 15, 16 graus na maior parte das regiões, 20, 18 graus aqui para sexta-feira. Sábado já começa a esquentar, 27, 30 graus. E no domingo, próximo acima dos 30 graus, podendo chegar até 35, 36 graus aqui no norte do Paraná. Muito calor mesmo. Um forte abraço aí para todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que seja de utilidade para vocês. Outro detalhe, não esqueçam então que a frente freia vai estar passando hoje. Não se descarta a formação de alguns temporais. Uma ou outra cidade pode ter algum tempo severo, principalmente nos setores mais do oeste, da região sul do Brasil. E vai seguindo aí com esse frio na sexta e o fim de semana volta a esquentar muito rapidamente. Beleza? Mas o fim de semana ele é aproveitável para todo mundo. Podem ficar tranquilos. É aproveitável com o tempo seco. Tá bom? Já que vai ter várias festividades, a princípio é com o tempo mais estável. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom e até logo mais.